O que esperar para a TICS no novo governo? Que finalmente seja dada uma prioridade. Nós terminamos agora um painel Telebrasil em Brasília, com a presença da Febratel, presença da Fenaimfo. Fizemos um trabalho em conjunto em que nós apresentamos 30 ações que podem ser dadas por qualquer governo, por qualquer país, mas principalmente aqui no Brasil. Nós acreditamos que, executando essas atividades, TIC tem uma importância tão grande, passa por todos os setores da economia que pode alavancar um país e fazer com que o país ganhe em produtividade, ganhe em inovação e, com isso, consiga galgar melhores posições no Fórum Econômico Mundial. O Brasil precisa de um ministério para a TICS? O Brasil precisa é de prioridade para isso. E essa prioridade, mais do que no ministério, na minha visão, é uma questão de todos os ministérios, quer dizer, é uma questão de uma política de país, quer dizer, é algo que faça por todos. É importante que essa importância que seja dada repasse, passe por todos os ministérios e, efetivamente, nós tenhamos um país mais digital, porque a infraestrutura que Telecomunicações montou no país em mais desses 15 anos de privatização é invejável. Então, nós temos hoje condições com mais de 170 milhões de serviços de banda larga de, efetivamente, prestar serviços de soluções completas com TIC. Não dá para pensar mais em política para TI e política para Telecom. As políticas têm que ser unificadas. Eu acho que a maior demonstração é o trabalho de Febratel e Fenaimfo em conjunto. Nós estamos cada vez mais unidos, cada vez mais trabalhando em conjunto no sentido de reforçar essa visão. E aí E aí Obrigado.